70 mil novas vagas foram abertas na rede pública de ensino. As secretarias municipal e estadual de educação divulgaram hoje o calendário de matrículas para o ano que vem. A ideia é evitar filas este ano, por isso tudo pode ser feito pela internet. 625 escolas estaduais e municipais vão funcionar como postos de matrículas. O pai que quer uma vaga numa escola municipal também pode matricular em uma escola estadual. Por quê? Porque o nosso atendimento hoje é online, é conjunto e o planejamento é feito de forma conjunta entre as duas redes. A rede municipal vai oferecer 24.955 novas vagas e a rede estadual 48.248 na capital e no interior. Os pais devem ficar atentos às datas. O cadastro dos novos alunos termina dia 25 de janeiro e a matrícula deles deve ser feita de 19 a 22 de janeiro. Já a rematrícula pode ser feita de 16 de dezembro a 8 de janeiro. A transferência de alunos que avançaram de série de 22 de dezembro a 14 de janeiro. A transferência por interesse do aluno nos dias 15 e 16 de janeiro. Em algumas escolas que estão em reforma e em creches que serão inauguradas, as matrículas vão ser feitas depois. Vamos inaugurar até o início do ano letivo mais 5 creches e no decorrer do ano pelo menos mais 15 creches. As aulas começam no dia 4 de fevereiro nas escolas estaduais e no dia 6 de fevereiro nas municipais. O Parque da Criança se prepara para a Semana do Natal. Este ano a decoração foi inspirada em personagens de historinhas infantis. Desta vez o espaço da Vila Feliz na Cidade da Criança terá uma decoração especial com o tema Branca de Neve e Sete Anões. Cada casinha representa a personalidade de cada personagem do conto de fadas. Além da Vila Feliz, o parque também ganha uma decoração de Natal como a Estação da Neve e a Casa do Papai Noel. A expectativa é de que 15 mil crianças visitem o local na Semana Natalina. As crianças vão ficar encantadas. Nós montamos um espaço chamado a Estação da Neve, que tem neve artificial, onde as crianças vão poder brincar. Enfim, ter esse espírito do Natal, esse momento de festa, de luz, uma coisa que a família pode vir. A inauguração está prevista para o dia 12 de dezembro e vai oferecer a criançada atividades culturais, brincadeiras e a presença do Papai Noel. Tem gente que já faz planos para trazer os filhos. Vou trazer ele na Semana do Natal. Já ficamos sabendo, né? Recomendo, né? Se você quiser vir, trazer sua criança. Eu quero vir a casa do Papai Noel, eu quero vir as princesas. É só. A partir da inauguração, o parque deve funcionar em horário especial de terça a sexta-feira, de uma da tarde até oito horas da noite. E aos finais de semana, de uma da tarde até nove da noite. E a Arena da Amazônia não vai mais poder receber eventos que não sejam jogos de futebol. O gramado foi muito prejudicado com os shows feitos lá este ano. Um prejuízo gigantesco. E quem vai pagar essa conta? A gente conversa agora ao vivo com o Amaral Augusto, que está lá na Arena da Amazônia, agora que são 20, quase 20 para as seis da tarde, né, Amaral? De quanto que é esse prejuízo? Boa tarde para você. Pois é, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. São duas perguntas que você fez, né? Primeiro é quanto é o prejuízo. Eu digo para você que passa dos 70 mil reais. Agora, quem vai pagar? A gente, né? Vai sair do meu e do seu bolso, que somos contribuintes de quem está nos assistindo também. É interessante a gente falar que até agora estão suspensas por determinação da Fundação Vila Olímpica, que é quem administra a Arena da Amazônia, o Estádio da Colina e também o Carlos Zamit na Zona Leste da capital. Suspensos os eventos, os jogos de futebol permanecem normalmente. Aliás, os eventos passaram a ser os principais vilões do gramado. Segundo a Fundação Vila Olímpica, a grama que é utilizada hoje não suporta ainda mais peso e, principalmente, todo esse arranjo que é colocado, principalmente aquela cobertura chamada Easy Floor, que cobre o gramado, mas que, segundo a Fundação Vila Olímpica, também é prejudicial porque acaba aumentando a temperatura do gramado e prejudica diretamente a grama. No entanto, a Fundação Vila Olímpica diz o seguinte, que essa conta de 70 mil reais pode diminuir caso a grama seja mudada. A variedade que é utilizada na Arena da Amazônia é uma variedade chamada Bermuda 419, que foi uma exigência da FIFA. No entanto, a gente produz uma variedade parecida à Bermuda Celebration, aqui no município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus. Essa segunda variedade produzida no Amazonas já é usada nos estádios da Colina, na Zona Oeste e no Carlos Zamit, lá na Zona Leste da capital. No entanto, a colina também está em uma situação complicada com o gramado. Ou seja, dá para a gente perceber que o problema não é só a grama. Até porque se excederem os números de partidas de futebol ou de evento, o gramado vai sofrer do mesmo jeito e, no fim das contas, quem paga esse preço somos nós. Marcela. Obrigada. É uma pena mesmo que a nossa Arena não possa servir para mais eventos. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens no portal Em Tempo e na nossa página no YouTube. E, claro, você pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que está aqui também na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, 5h15 da tarde. E agora que são 5h44, você fica com imagens ao vivo lá da área da Arena da Amazônia, a nossa bela arena. A gente se vê amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí